Opa! Opa senhora, o que é que há? Eu sou na prefeitura, estou fazendo aqui uma pesquisa. Pois não, fica à vontade. Gostaria de saber o que é que o senhor tem. Mulher, aqui em casa eu tenho uma galinha, uma vaca e uma mulher. Não, o senhor não está entendendo o que é que o senhor deseja. Ah, eu desejo vender a vaca, comer a galinha e deixar a mulher. Vai tomar uma água, hein? Estou tão cansada, hoje eu trabalhei demais. Oi, Joane! Oi, Irene! Aqui dentro do pote tem uma cobra. Uma cobra? Fala bem. É não, os sapinhos, Irene, que eu boto aí, mulher, para comer os mosquitos que entram dentro do pote, pensando que era uma cobra mesmo. Um sapo? Por que que você... Que cobra é um sapo, mulher. Ah, então mede igual a cobra. Não, mas é os sapinhos que... Vamos embora com os teiros. Ei, Irene, isso é os sapos que eu boto para comer os mosquitos que entram dentro do pote, mulher. Aí você iguala os mosquitos? Não, os sapos é quem come os mosquitos. Não, não, não. Deus abençoe, meu filho. Padre, a minha mulher, padre, está com seis meses, padre, que não abre nem a boca para falar comigo, padre. Ah, você quer se separar dela, meu filho? Quero, padre. Eu não aguento mais, não, padre. Eu vou me separar da minha mulher. Seis meses que ela não abre a boca para falar com você? De jeito nenhum, padre. Eu vou deixar ela, padre. Meu filho, pense bem. Mulher boa assim é difícil arrumar, viu? Ei, pai, gente. Muito bom dia a todos. Ei, gente. Eu vou passar o dia lá na casa da minha sogra. Vou levar essa galinha para nós almoçar essa galinha lá. Ei, gente. Você vê, né? Tem tanta gente que fala de sogra. Pois, para mim, minha sogra é boa demais, velho. Deixa eu te falar da sua sogra. Não fale, não. Porque se não fosse sua sogra, você não era casado com a mulher que ela teve para você, viu, velho. Assim como eu, velho. Agrade a sua sogra. Vou levar essa galinha para nós almoçar lá. Aqui de boa. Aqui de boa. A porta não está querendo fechar, não. Deixa a porta, dona. A benção, padre. Deus abençoe, meu filho. Padre, a minha mulher, padre, está com seis meses, padre, que não abre nem a boca para falar comigo, padre. Ah, você quer se separar dela, meu filho? Quero, padre. Eu não aguento mais, não, padre. Eu vou me separar da minha mulher. Seis meses que ela não abre a boca para falar com você? De jeito nenhum, padre. Eu vou deixar ela, padre. Meu filho, pense bem. Mulher é boa assim e é difícil arrumar, viu? Largo, meu filho, vai poder, velho. Eu vou, janeiro, vai, barco. Oh, cara me dá trabalho. Tá rezado de pé, já me diz onde estou. Sei que vem com um carro novo desse, juizé. 24 horas estava preso em buscar num carro de mão. Mais uma luz do lado dos outros. Bebo feito um cachorro, não. Homem desse. Não sei o que... Não sei o que... Que eu estou pagando na minha vida para... Lutar com o homem desse. vinte e quatro horas, bebo não, um negócio assim, bora bora, ei, vai, te ajudam, pelo amor de Deus, ô meu Deus do céu bora, 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 a cachaça é tão grande que nem falar, fala, pera aí é que eu vou botar esse homem aqui dentro da rede, ô meu Deus, aí, ei, te ajude, pelo amor de Deus, ô me ajude vai, outro peito na rede, ô, aí, pera aí deixa você dormir aí um cochil, aí, se ajeita, se ajeita, se ajeita, se ajeita é morrer, acordar e acorda morto não sei como é que a pessoa der para ficar numa situação dessa não, meu Jesus, aí, vai lá dormir para se acordar você sê que se acorda e beba, que a fila é só prestar para me dar trabalho, meu Jesus, não sei o que é isso não olá meu povo vou mostrar para vocês o tamanho desta asa eu acho que é uma L de uma energia solar que gera energia solar eu acho que é mais ou menos assim não sei dizer o nome não, aí vocês me desculpem se eu não estiver sabendo o nome mas eu vou mostrar para vocês o tamanho dela, o tamanho desta asa vocês já observam que aqui tem duas e aqui eu quero que vocês tenham noção do tamanho dessa olha aí vamos até ali no final para a gente ver imagina aí uma bicha dessa trepada que a altura não é a base para ela ficar em cima olha aí a carreta que puxa ela aí parou por aqui não vai lá vai outra parte dela aí passando aí deixa aí para ver o tamanho vamos acompanhar eu acho que tem muita gente aí que nunca viu não olha o tamanho acho que tem outra parte dela lá que está encostando lá ali já tem outra olha o tamanho da asa aí olha aí olha aí deixa eu comentar aí Obrigado.